Agacha ao lado da geladeira. Quando der 3h33, que segundo a atividade paranormal, é o horário do demônio, eu quero que todos vocês façam esse barulho aqui, ó. Minha mãe acorda, destranca a porta. Abre a porta. Tiago? Tiago, Tiago, eu meto a mão na tua cara. Tiago, Tiago. Tiago, Tiago. Eu meto a semana. Tiago não brinca com o demônio que ele é traiçoeiro. Sabe quando é que o dia dos pais fica bosta? Quando você compara o dia dos pais com o dia das mães. Aí fica bosta. Porque não tem comparação, cara. O dia das mães é muito glamuroso. Mas quando falam em pai, eu só lembro de perguntar pro meu pai onde é que tá minha mãe. Porque o pai é muito calado, a mãe é muito brigona. E a mãe briga, briga, briga com a gente. Vocês sabem que os opostos se atraem. De tanta mãe brigar com a gente, a gente pega aquele carinho de mãe, que briga com a gente. Até a propaganda de TV muda pra falar da mãe. Neste dia das mães, a Magazine Luiza pensou em fazer algo diferente. Pra que você possa dar carinho, amor e atenção pra sua mãe em um lugar bem confortável. Essa cama, king size, hum, bem fofinha pra mamãe dormir. Magazine Luiza, pra fazer o bem, a quem te faz bem. Dia dos pais? E neste dia dos pais, puxão de gás por apenas 95 e 90. Ela dá o apoio pra ele ir pras Olimpíadas? Não. Ela aproveita que tá no começo do namoro, abusa do poder e diz assim. Amor, tu vai deixar de ir pro casamento da minha prima pra ir ganhar uma medalha de ouro. Amor, prima de terceiro grau, tu nem conhece essa menina. Meu Deus, amor, tu não tem coração não. É um casamento, momento melhor da vida de uma mulher, cara. Amor, eu tenho que disputar a minha última medalha de ouro. Meu Deus, a pessoa já tem tanta medalha de ouro e não quer mais. Tu deixa de ser egoísta, cara. Tu vai ver onde é que é que é egoísta, vai te levar, cara. Meu Deus, eu sou totalmente sensível. Rapaz, como é que pode, mamãe? Eu ia dominar tanto, cara. E quem é que vai lá ganhar a medalha de ouro? Outro cara solteiro, porque essa aqui... Mamãe, pede ao filho que ligue para o celular do pai. Filho, diga que o jantar sairá em uma hora. Pode deixar, mamãe. E aí, filho, o que ele disse? Ele já vem? Já liguei três vezes, mãe. O quê? E ele não atendeu? Atendeu sim, mas sempre quem fala é uma mulher. O quê? Deixa comigo. Ele vai ver quando chegar em casa. Quando o pai aparece em casa, a mulher começa a gritar. Vem cá, filho. Conta o que a mulher disse para você no telefone. Ela disse. O número para o qual você ligou encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. O que é que tu já quer? Mãe, é porque eu, meus amigos, eu queria pedir para a senhora para eu sair. Deixa para lá. A senhora não vai deixar mesmo. Tudo bem. Vai, peste. Vou deixar tu ir dessa vez. A senhora não deixa eu ir, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, tá, mãe? Eu vou dessa vez. Eu juro que eu vou me comportar, tá? Tchau. Assim, era o único jeito que eu... Eu tinha raiva que eu estava assistindo filme, porque filme, o cara assiste, é duas horas de duração, 30 segundos é cena de sexo. O filme é desse tamanho, é desse tantinho aqui, é de cena de sexo. Na hora que vai passar a cena de sexo, eu olho para trás, está pai e mãe aqui. Oi, o que é que você está fazendo? Posso saber que você está assistindo pornografia na televisão? E não adianta não, meu amigo. Pode estar assistindo Senhor dos Anéis. É só ação, tiro, flechada para lá. Para aparecer o pai e a mãe, o esmigo, começa a transar com o Frodo. Bora, esmigo. Toma no...